Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu venho-vos trazer umas comprinhas e outras coisas que eu recebi, que já há algum tempo que eu não vos mostro isso, não é verdade? Isto hoje está muito cor-de-rosa, isto de cor-de-rosa, o batom está muito cor-de-rosa, mas eu adorei. Este é o batom que vem no calendário, um dos batons que vem no calendário da Revolution, e eu adoro o batom, adoro a consistência, adoro como fica no lábio, ele não é meganhento. Acho que combina com a camisola que eu tenho hoje. Ou então está muito cor-de-rosa, mas pronto, vamos passar o que interessa. Vamos então aqui às nossas comprinhas. Eu tenho aqui este saco da Primark, nem tudo o que está aqui dentro é Primark, mas eu vou começar por o que eu tenho aqui ao meu lado, que foi um presente. Também cor-de-rosa. Então eu tenho aqui estas pantufas, que foi o meu menino que me comprou. Ele comprou no Lidl. Elas são, assim, eu gosto muito fofas, com estas orlinhas de coelho. E ele resolveu comprar-me estas, que elas são todas de pelinho por dentro. Completamente de pelinho. Tem aqui uma sala de borracha. E eu acho que elas custaram 6 ou 8 euros. Eu não vos consigo confirmar, já não tenho talão. Mas elas acho que custavam ou 6 ou 8 euros. Elas são muito giras. Mas vocês sabem que eu gosto o 41. Achei-me muito, muito fofinhas com estes. Com estas orlinhas de coelho muito, muito giras. Depois, os próximos produtos que eu tenho para vos mostrar foram umas compras que eu fiz no Pino 12. Eu agora numa onda de tentar encontrar novos produtos para o meu cabelo. Eu estava a usar Novex, já há muito tempo que eu usava Novex. Só que os produtos do Novex, não sei se estavam a ajudar o meu cabelo a ficar pior. Não sei. Eu deixei de ter um pouco de confiança naquilo que o produto estava a fazer ao meu cabelo. Eu não sei se eu vou cortar. Eu gostava de cortar. Ao mesmo tempo, gostava de mudar a cor. Porque ele agora é castanho. Esta cor toda que vocês estão a ver aqui, inclusive a madeixa branca, ele é castanho. E ele nas pontas está vermelho. Há pelo menos uns 10 anos que eu usei essa cor, verdade? Mais, se calhar mais. Mas está vermelho. E eu gostava de mudar o tom. Vamos ver o que é que eu vou fazer. Não sei se eu gostava de cortar. Ao mesmo tempo, gostava de deixar de crescer. Mas pronto, veremos. Então eu resolvi comprar uns produtos novos para experimentar. E eu passei no Pingo Doce e eles estavam com esta gama da Glisse. Que é este. Que é o Long and Sublime. Que ele é um spray condicionador express. E diz que é para cabelo comprido com pontas espigadas. Ou seja, o meu cabelo não é pontas espigadas. O meu cabelo é com pontas completamente danificadas ou estragadas. Eu já experimentei. Ele é bom. Tem um cheirinho muito bom. E ele realmente amacia muito o meu cabelo. O meu cabelo nas pontas, ele precisa mesmo de um corte. Porque ele está mesmo muito seco e muito estragado. Mas eu notei que ao usar este produto, já usei duas vezes. E ele ajuda a amaciar sim. Ele estava em promoção. Eu paguei quanto? 2,5€. Não estou em erro. Foi muito barato. Ele tem uma embalagem de 200ml. Bom, o meu cabelo não é muito grande, não é? Mas eu estou a gostar deste produto. Pelo menos por agora que eu estou a experimentar. Acho que eu estou a gostar. Da mesma gama, eu comprei este. Que é um creme de pentear. E eu também gosto dele. O cheiro é um pouquinho mais forte do que o spray. Mas ele tem um cheirinho muito bom. Tem 150ml. A embalagem é muito gira, não é? Eu o aspecto todo cortoso. Isto está muito corto rosa por aqui. E eu também já experimentei e gostei do que ele fez no meu cabelo. Por isso, eu vou continuar a experimentar e depois posso-vos dizer o que eu achei. Por este, eu paguei 3€ e achei um preço muito bom. Ou seja, pelos dois, eu paguei 5,48€ e eu achei muito bom. Até porque a Shavskov... A Shavskov costuma ter bons produtos e o preço deles normal é caro, não é? Eu achei eles um bocado caros. Mas fiquei contente de os verem em promoção e fiquei contente de poder experimentar porque são produtos que eu estou a gostar até ao momento. Depois, eu tenho aqui no saco da Primark, porque eu tenho mesmo que vos mostrar isto porque eu preciso de montar isto aqui ao pé de mim. Neste saco eu tenho umas luzes que eu comprei na Primark, elas custaram 5€. Diz que são multicoloridas e que são apilhas. Diz que tem 50 luzinhas e eu comprei estas luzinhas para usar com esta árvore de Natal. Esta árvore custou-me 3,50€. Ela é assim um verde brilhante. E eu precisava de uma árvorezinha para pôr aqui no cenário. E eu pensei, por que não experimentar comprar esta? Porque eu também queria ir ao deborla, queria ver o que é que eu me contava. Mas acabei por comprar esta na Primark. Eu vou montá-la depois e vocês vão vê-la no cenário. Mas ela é assim deste tamanhinho, como podem ver. Não é muito grande e acho que as luzes são um pouquinho... São demasiadas para ela. E eu tenho que ver se encontro umas decorações para colocar. Mas tem que ser decorações bolinhas pequenininhas. Vou ver se encontro e depois irei montar para aparecer no cenário. Então, 3,50€ e as luzes 5. Depois eu tenho aqui outro saco. E desta vez eu tenho a maquilhagem. Claro, não. E outras coisas. Coisas da Primark e não só. Algumas compras que eu fiz. O vídeo não vai ser muito grande. Mas eu quis partilhar isto com o vós porque eu estou a precisar de algumas coisas daqui. E queria mesmo montar a árvorezinha no cenário para termos um cenáriozinho de Natal. Que eu vou começar. Por outra coisa que foi prender. Claro, que não pode sair. Não pode ir à Primark. Que tem logo de me comprar alguma coisa. E neste caso ele comprou-me esta garrafinha de Coca-Cola. Que ela é assim. E traz aqui 6 lip glosses. Então tem de Coca-Cola, tem de Coca-Cola com seranja, Coca-Cola com baunilha. Tem o Sprite. Ele vem aqui dentro com diversos produtos da Coca-Cola. E o cheiro é... O cheiro é muito bom. Ele é assim. Este é castanho. Tem o cheiro de Coca-Cola com baunilha. Hummm... O cheiro é tão bom. É muito bom. Este cheiro é a Coca-Cola com baunilha. Tem o outro que tem o cheiro de Coca-Cola com cereja. É rosa. Hummm... Também cheira muito bem. Tem o de Sprite. Eu adoro Sprite. O de Sprite. Tem mesmo o cheiro de Sprite. Depois tem um Fanta laranja. Que eu adoro Fanta. Hummm... O cheirinho de Fanta. E o outro é a Fanta de Morango. Se não escolher. É uma Fanta de Morango, exatamente. Hummm... O cheiro é tão bom. É muito bom. Então, ele comprou este pezinho. Eu vou pôr aqui dentro de tudo. Ele custou... Acho que estava no papel. Ui, já não sei o quanto é que ele custou. Eu acho que foi 8€. Se não estou em erro. Bem, eu agora não tenho aqui o papel. Não sei o quanto é que ele... Bem... Eu acho que ele custou 8€. Mas depois posso confirmar se foi esse o valor. Então, ele comprou este pezinho. Ele traz aqui a Coca-Cola para fechar a latinha. E fico com um peito bem giro. Sei que esta lata não vai ficar para mim, não é? Porque quando se tem filhos pequenos em casa é um bocado complicado. Não ficamos com alguma coisa para nós. Mas é uma latinha com 6 lip glosses. Claro que eu vou... Não vou ficar com eles todos, não é? Porque se não, mais os da Body Shop e mais outros que eu tenho. Isto será uma festa de lip glosses. E eu não preciso deles todos. Entretanto, eu tenho aqui no meu saquinho mais o quê? Uma última coisa que eu comprei na Primark. Então, eu comprei na Primark este perfume que é o Opal Crush. É um eau de toilette que custou 2,50€. E foi o que me chamou mais a atenção pelo cheiro. Claro, não é perfume. Então, ele tem um cheirinho... Não sei dizer que cheiro é. Mas é um cheirinho muito suave. E eu sou assim. Eu sou do contra. Ou eu gosto de perfumes demasiado fortes. Ou eu gosto de perfumes demasiado fracos. Este é um perfume de dia-a-dia para mim. Eu tenho... Eu normalmente uso Lancome. Que são os perfumes que eu mais gosto. E como vocês sabem, é Lancome. É uma marca com perfumes muito fortes. Mas eu gosto muito dos perfumes da Lancome. Assim como a Nina Ricci. Que são as duas marcas que eu compro. Mas neste momento, eu quis comprar um assim mais suave. Para usar no meu dia-a-dia. E ele é pequenininho. Cabe na mala. 2,50€. Não há o que chorar, não é? E eu acho que foi uma boa compra. Eu já experimentei ele. Já usei ele duas vezes. E eu gosto. Depois, saindo da primarca. Tenho uma compra e duas ofertas. Então, eu fui... Eu fiz umas comprinhas na Ed Cosmetics. Faltam aqui produtos. Mas eles vão aparecer em vídeo. Por isso, eu vou-vos mostrar o que eu comprei. Eu comprei esta paleta Olá Rio. O que eu já andava de olho nela há algum tempo. Então, ela é assim. Tem estes tons. Um rosa, um cristanhado, ali um bronze, um dourado. Um dourado um pouco mais amarelado. E tem estes dois que são mates. Mais estes três. E os outros seis são shimmers. Estes chamam-me super a atenção. Esta paleta é linda. Eu já tenho a Good Days e tenho a Salut Paris. E agora tenho a Olá Rio. E não me falta a Bangkok e a... Ah, é New York. Pode ser que eu compre. Vamos ver se eu consigo comprá-las. Então, eu comprei esta paleta. Comprei mais três coisas. E com a minha compra... Ah, eu paguei quatro euros e meio nela porque a Ed Cosmetics, esta Black Friday, está de dia 28 a dia 1 de Dezembro com promoção. Com 50% e marcas como Essence, Catrice, Love e as outras não sei. Mas é passarem pelo site para verem se as promoções vos agradam. Então, eu comprei esta. Achei-a lindíssima. Eu quero comprar a Bangkok e a New York porque são... Eu não quero ficar com a coleção. E acho que como as cores são meio diferentes entre si, acho que fica uma coleção bem gira. Quatro euros e meio por esta. E como eu fiz a minha compra, eles fizeram na minha caixinha duas ofertas que eu fiquei super feliz. Então, eles mandaram-me um under eye mask. Que é assim, muito gira. É um under eye coreano. Ele vem aqui com qualquer coisa rígida. Não sei se é para colocar, para aplicar. Mas depois que se eu experimentar, eu posso vos dizer. Esta é uma máscara coreana. É Sogo Beauty. E ela traz duas vezes 1.5 gramas. E diz que é uma máscara com jizeng e eucalipto. Portanto, eu vou experimentar. E estou curiosa para experimentar porque... É muito fofa. Eu acho que as coisas coreanas são muito fofas. Eu também recebi aquela da OK do pandinha que vem numa caixa da Look Fantastic. E também ainda não experimentamos, mas tenho que experimentar. Mas eu já ouvi dizer muito bem das coisas coreanas. Qualquer dia, se calhar, vou fazer um haul. Não sei. Vamos ver. Se estiverem interessados que eu faça um haul de coisas coreanas, digam-me por favor que eu vou experimentar. Eu também não conheço muito. Ouço falar de maravilhas, mas não conheço muito. E também com a minha compra veio esta paletinha da Essence, que é Go For To Glow. É uma paleta de highlighters. E ela é assim. Tem um espelhinho, tem estes três highlighters. Eu digo que esta cor... Não sei como é que eu usarei como highlighter, mas é uma cor bonita. Não vou mentir. Eu gosto desta cor. Se usaria como highlighter, não sei. Talvez usaria como sombra, mas como highlighter, terei de experimentar. Foram estas as comprinhas. Espero que tenham gostado. Eu estou a pensar fazer um giveaway, não sei quando, porque eu confesso que neste momento a minha vida tem estado caótica. O canal está a crescer. Eu tenho tido imenso trabalho. Tenho tido muita, muita coisa para fazer. Eu nem tenho tido tempo para gravar vídeos. Eu ando aqui um bocadinho, quando consigo uns minutinhos, eu sempre vou gravar um vídeo. E a minha câmera, como é um pouco doida, ela não consegue focar sozinha. Então eu preciso da ajuda do meu marido. Ou seja, preciso de estar em casa. Preciso que o meu marido esteja em casa. Preciso de ter espaço, porque a minha casa está caótica. Porque eu ando nas arrumações, como eu já vos tinha dito. E eu neste momento estou com este bocadinho de cenário e já estou cheia de sorte. Mas pronto. Eu que estava a pensar fazer um giveaway, não sei quando é que ele vai sair. Eu queria fazer aos 250 subscritores, mas vai ser complicado. Eu tenho muita pena, porque eu gostava mesmo de fazer antes do final do ano. Mas vai ser complicado. Mas eu estou a pensar seriamente fazer um giveaway. Não prometo que seja aos 250, mas assim que eu tiver o minha vida organizada e que as minhas coisas estejam todas direitinhas, eu vou fazer um giveaway para vos agradecer o fato de estarem comigo e de estarem a fazer este canal crescer, porque é o meu bebezinho, não é? E acho que também merecem este miminho da minha parte. Agora só me resta pedir, por favor, que não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o vosso like. É muito importante para o nosso crescimento, como estão a ver. Restam-me então desejar que quando eu estiver deste lado, vocês estejam por aí. Deixo-vos um bom beijinho. Até à próxima. Tchau!